Vamos falar de superação também? Isso porque é o seguinte, agora a reportagem que você vai acompanhar aqui, prepara o coração, hein? O Augusto, de apenas dois aninhos, vai completar três agora em breve, tocou ontem, na terça de carnaval, o sino no Hospital Santo Antônio para comemorar o tratamento. Ele finalizou o tratamento aí de um câncer. É a cura. E o Marco Aurélio Júnior vai trazer detalhes porque essa comemoração foi regada de heróis. E são heróis da vida real, você vai entender. Vai lá, Marquinhos, contigo. Esse momento foi o toque do sino do pequeno Augusto, de apenas dois anos e onze meses de idade, que completou o tratamento contra um câncer, um tratamento que durou cerca de um ano e meio. Ele, durante o tratamento, chegou a comentar com a equipe multidisciplinar do hospital que os super-heróis preferidos dele são os bombeiros, surgindo então a ideia de convidar os heróis do fogo para participar desse momento inesquecível na vida do garoto. Quando ele veio junto aos familiares até o hospital para esse momento, ele aguardou com muita felicidade a chegada do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau, recebendo então um boné dos bombeiros, um boné da corporação, e sendo convidado para dar uma voltinha no caminhão dos bombeiros com direito a giroflex e sirene ligadas. Após essa voltinha, eles vieram ao hospital, entraram no centro de oncologia aqui do Hospital Santo Antônio, em Blumenau, para o momento mais esperado, que era o toque do sino, que trouxe a emoção tanto para os familiares do pequeno Augusto, quanto para a equipe multidisciplinar do hospital e também aos bombeiros militares, que acompanharam esse momento inesquecível da vida do pequeno Augusto, que agora segue a sua vida após o tratamento contra o câncer. Eu volto contigo aí no estúdio. Eu volto contigo aí.